Música Bom, eu vou dar uma provocadinha em vocês agora, tudo bem? Vocês estão preparados? Vou dar uma provocada em vocês agora, pode? Tem estrutura emocional, vou dar uma bela provocada Tem que dar uma chegadinha Bruno, faz um ano já que você não ganha Você não acha que tá na hora, não? Eu acho, no fundo isso me incomoda Chega uma hora que a gente se pergunta, caramba Só que não tá fácil conciliar toda a minha vida Business, pessoal e esporte Mas eu vou contrapor dizendo o seguinte Não ganho, mas eu tô sempre entre os melhores Então isso, absorver toda a carga que eu absorvo E ainda tá sempre figurando na ponta Algum valor a gente consegue demonstrar Concorda, cachorrão? Com certeza Se bobear vai fazer uns seis meses que eu não ganho Tô pretendendo ganhar aí E você chegou em quinto na última, né? Você acha que é suficiente pra você? Com certeza não é A gente tá trabalhando bastante pra isso Mas a gente tem um cara muito competente aqui Que é o Danilo Um cara a ser batido, é o cara E a gente vai correr atrás dele amanhã Ele que se prepare aí Que todas as vezes que a gente entra na pista é pra morder Tá preparado pras mordidas do cachorrão? Tô levando porrada o ano inteiro A gente não tem ganhado muito Porque ele chegou querendo sentar na janelinha E achar que manda em tudo Mas a coisa tá apertando Algumas provas do ano passado eu fiquei na bota Umas duas, três Algumas ele tomou sufoco Mas vamos ver esse ano bonito Tô levando porrada o tempo todo Mas é aquela, né? Toma uma e tem que devolver E é isso Eu acho que vai ser briga o tempo inteiro Não tem como Por mais que largue em primeiro, segundo, terceiro ou quarto Tá na primeira fila E a segunda fila é meio metro atrás Então eu acho que os dez primeiros ali Qualquer um tem chance de ganhar É um querendo atacar o outro E todos se atacando ao mesmo tempo Eu acho que faz parte Na última corrida Você foi pressionado E errou Se você foi pressionado Amanhã você erra de novo Ah, espero que não Eu acho que a moto Essa etapa vai estar Essa etapa vai estar bem melhor Eu não tive nenhum problema com a moto Eu acho que isso Foi um dos fatos Não só esse fato Mas ajudou o meu erro Coisa que não acontecia há algum tempo O ano todo O ano passado inteiro Eu não cometi nenhum erro E bem na primeira etapa Esse ano eu errei Mas o ano passado Também a primeira etapa Eu não ganhei Eu comecei esse aninho igual E vou lutar para ser ainda melhor Se Deus quiser E muita porrada nos caras Tá certo Boa sorte para vocês Superbikes Series Brasil